A comemoração das 40 edições da Expo Inter marcou a cerimônia de abertura da feira no restaurante internacional do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Em seu pronunciamento, o governador José Ivo Sartor destacou que a Expo Inter é resultado do esforço e do trabalho coletivo. A Expo Inter está mostrando para todos nós que trabalhar em conjunto nos leva mais longe do que trabalhar separados. Cooperar é multiplicar esforços e resultados e essa é uma das grandes lições que podemos recolher ao andar pelos pavilhões da nossa feira. Assim como fez o campo, precisamos encontrar novas soluções para antigos problemas. Governador José Ivo Sartor oficializou o decreto que beneficia os produtores de leite do Rio Grande do Sul que enfrentam forte concorrência do produto em pó importado, principalmente do Uruguai. O anúncio foi feito durante o encontro entre Sartor, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e dirigentes de entidades do setor. 14 policiais militares foram homenageados pelo governador José Ivo Sartor e o secretário de Segurança César Schirmer durante cerimônia no Palácio Piratini. Cerca de 500 cuidadores, tratadores e trabalhadores de fazendas que estão na 40ª Expo Inter para cuidar dos animais se reuniram no tradicional jantar dos peões. A confraternização é oferecida pelo governo do estado por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e parceiros do evento. Com o objetivo de aumentar a capacidade de armazenagem de grãos no Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartor assinou dois contratos de financiamento do BRDE com duas cooperativas gaúchas, no valor de 43 milhões de reais. A agroindústria Engenho Velho, que produz 700 quilos de melado por mês em Roque Gonzales, foi a milésima a ser legalizada pelo Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. A aproximação e a parceria entre o governo do estado e as prefeituras foi celebrada no tradicional jantar dos prefeitos, realizado na 40ª Expo Inter. O encontro contou com a presença do governador José Ivo Sartori e de aproximadamente 500 pessoas, entre prefeitos, autoridades, representantes de entidades e pessoas ligadas ao setor agropecuário. O Rio Grande do Sul passará a contar com delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e de abjeto. O decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori cria as novas unidades em Bagé, Camacuã, Santiago, Cruz Alta e Rosário do Sul. Após superarem os adversários em provas e julgamentos, os grandes campeões da 40ª Expo Inter receberam o devido reconhecimento. Neste ano, 120 animais, considerados os melhores em termos de genética, desfilaram na pista central do Parque Assis Brasil. Os resultados da 40ª Expo Inter mostra a agropecuária considerada uma das maiores do gênero na América Latina, foram apresentados pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo. Fazendo um total de 2 bilhões, 35 milhões, 790 mil, 142,62. Tivemos um crescimento, então, considerando o ano passado, de 5,81.